Sr. Presidente, vereador de Maldonado Generalista, Sra. Primeira-secretária, vereadora Valdez Pizzeira, Sra. Sub-secretária, vereador Zacarim de Asser, Sra. Vereador Silvio Fernandes, Sra. Vereador Francisco Pérez Pim de Barros, Sra. Vereador Mané Pugano, Sra. Vereador Edilson Pizzeira, Sra. Vereador Júlio Pontes, Cumprimento aqui a todos os funcionários e servidores desta Casa Legislativa, Cumprimento aqui a todos os presentes neste recinto, E também a quem nos acompanha pelas redes sociais, Também pela rádio, CFM, Bem como pelos seus externos desta Casa. Sr. Presidente, é um motivo de muita alegria Voltarmos a nos reunir aqui, Abrindo essa sessão legislativa do ano de 2018, Onde vamos discutir vários temas E relevância para o município de Sairete. Quero inicialmente fazer aqui um registro De pensar, né, pelo falecimento do ex-secretário, Sussurro e Montalino. Não é assim que o pessoal tem, Mas devem dizer o nome completo, Porque ninguém conhece pelo nome, Conhece pelo nome Sussurro. A família vem sofrerente há algum tempo, E realmente estava um sofrimento grande, É fato, E a sua cunhada, né, que é a secretária de Enno, Veio a esta Casa, Né, Um minutos atrás, Para comunicar, E realmente, E o seu cunhado, né, O Sussurro, O falecido. Então, Eu acho que Esse registro Nesta Casa, Ele é muito importante. Eu, de certa forma, Atrapalhei o discurso da vereadora Valdez, Mas eu quis fazer isso de propósito, Porque Para ter uma oportunidade também, Afinal, a gente já está falando, Era você fazer algum comentário. Né, algum comentário. Nós não sabemos Pelo menos, Pelo menos eu não sei, A casa ainda não sabe, Nenhum detalhe, realmente, De, Sobre o certamento, Se vai ser essa ideia, Se não, Se não, Sabe, Mas eu acredito Que, Se for essa ideia, Eu apresento até uma sugestão Desta Casa, De caráter excepcional, Oferecer esse recinto Para ser feito, Para ser feito, O velório é aqui, Se esse velório for um secretário. Por quê? Porque ele foi secretário do município, Não é porque qualquer pessoa que vai falecer, Você vai trazer para a Câmara para ser velário, Não é assim? Não é assim? Mas pelo fato, De ter sido um secretário, Ele passou vários anos da vida dele, Servi da Saeré, No tempo que Davi foi prefeito, Ele foi secretário, Até de hóspedes, Era de hóspedes, Por um patroão, Depois, Ele foi secretário também, De um bom benéberal, E passou, Não sei quantos anos, Quer dizer, É um bem secretário do município, Que morava, Mais uma pessoa, Aqui em Saeré, Nós não temos o velório municipal, Nós não temos, Por sinal, Tem uma, Eu tenho, Sempre, Todo ano, Trazendo requerimentos aqui, Para a prefeitura fazer um velório municipal, Inclusive, Vai entrar aqui em breve, Para mais uma vez discutir, Então, Eu acho que, A família honrou, Esse poder legislativo, Porque a gente poderia ter recebido a informação, Depois da sessão, Mais, A secretária de finanças da prefeitura, Que é a minha, De direita, Ene Neves, Honrou essa casa, Quando veio aqui, Na dura da sessão, Chamou o servidor dessa casa, Para fazer a informação, Oficial, Então, Eu acho que, Poderíamos oferecer, Não sei se a família, Que é, Ou não, Porque, De repente, Da família, Que, A família pode dar um velório, Sendo a casa de fulano, Ficando, E por aí vai, Tem familiares à vontade, Agora, Eu acho que, Uma ralinha que essa casa prestaria, Para ele, Seria, Oferecer, Desse local, Para fazer o seu velório, Se é aqui, Vai ser aqui em Sérgio, O Enevão, Na massa, Está me informando, Que está garantido, Não é, Enevão? Em termos de sessão, E de amanhã. Meus prezados, Empresados, Eu trago a esta casa, Três matérias, Doze indireimentos, Um projeto de lei, E eu gostaria, De fazer essa discussão, Da necessidade, Desses, Dessas matérias, Que trago aqui. A primeira matéria, Que eu gostaria, De discutir, É com relação, A questão da agricultura. A agricultura, Nosso município, É forte, Bujante, 90% de nossa população, Vive em torno da agricultura. É o nosso forte, Alguém me pergunta sempre, Qual a forma de sair de ausência? É a agricultura. A gente não precisa pensar, Um segundo, Já melhor, A agricultura. E a gente precisa, Ter um olhar, Que se está a pagar a agricultura. Cada vez mais. Se a gente, Ter um olhar especial, A gente precisa ampliar, Constantemente. Então, Eu venho trazer, Uma matéria, Que é uma, Uma solicitação, Para que seja criado um programa, Um programa municipal, Municipal de Aeração de Terras. Porque, Quando se criou um programa, Municipal de Aeração de Terras, Em dois meses, Nós teríamos condições, De atender, No mínimo, 200 agricultores. Sem um programa de aeração de terras, Nós temos, Muitas dificuldades, E a gente não consegue, A gente fica, Naquela expectativa, Desesperado do Estado, E o Estado, Quando é 30, 40 horas, Que passa a correr, De um terreno, De algumas pessoas, Que não presta para nada. É pior, O terreno fica pior, Depois, Dessa terrada, Pelo Estado, Do que antes. Quem é agricultor, Sabe, O que eu estou falando. Então, A minha sugestão, Para a Prefeitura, É que seja criado, Um programa de aeração de terras. E esse programa de aeração de terras, Digamos, Vamos disponibilizar, 50 mil reais. Daqui a pouco, Eu falo sobre, A origem desse tempo. Diante de tanta crise, Tantos problemas financeiros, Que nós temos. Aí, Se a gente, Mas se a Prefeitura, Cria um programa, E determina, Nesse programa, 50 mil reais, Vamos colocar, Cinco tratores, Mas, Vai ser, Locados os tratores de ontem. Isso aí é mesmo. Tem gente aqui, Que tem trator, Né? Nas propriedades, Tem gente aqui, Eu acho que tem mais de cinco tratores, Isso aí é, Que pode, Tá certo, Atender, A esse programa. Então, Se você distribui, Cem horas para cada um trator, E 30 horas, E você tem cinco tratores, Dentro de dois meses, Você consegue, A terra de 200 agricultores. Aí, Aí a gente prepara a terra, Num momento só. Porque, Se você traz um trator só, Ecológico, Meu amigo, O invento não vai esperar, Não é, Ju, Não vão esperar, Você preparar a sua terra, É tudo, No mesmo momento. Então, Alguns municípios, Tem um programa de reação de terras, Que contrata, Vários tratores ao mesmo tempo. Aí, Eu atendo todo mundo. Atender a quem? Atender a todos, Que se inscreveram, Na secretaria da agricultura. Então, Eu venho trazer aqui, Esse engenho, Que solicita, Que seja criado, Um programa de reação de terras. E eu estou à disposição, Do poder público, Para explicar, Como é que funciona, Esse programa. Aqui não vai dar tempo, Eu explicar. Não é? Aqui não dá tempo, A hora aqui, Passa muito pro G. Mas, Eu estou à disposição, Da secretaria de agricultura, Do governo municipal, De explicar, Como é que funciona, Esse programa. Para atender a todos. O segundo requerimento, Que eu já apresentei, Nessa casa anteriormente, É solicitando, A aquisição do trator. Hoje, Com cem mil reais, A prefeitura, Consegue, Comprar um trator, Com todos os equipamentos, Consegue, Comprar um trator, Com todos os equipamentos. Então, Esse trator, Mais uma ajuda, Para o trator, Para a moderação de terras. E esse trator, Ficou um ano inteiro, Que é da prefeitura. O programa, É só durante três meses. Mas o trator, Ficou a distribuição, Para a nova, Mais 10. A gente teria, A gente teria, Trezentos, Ou mais de, Ou mais de, Trezentos agricultores, Que durante o ano, Seria atendido, Por esse trator. Também, Estou disponível, Para discutir, Para a administração. E como nós, A gente sabe, Que a prefeitura, Não tem recursos próprios. A situação, Será muito difícil. De onde se, Tiraria esse recurso? Olha, O governo do estado, Manda, Para as prefeituras, Um FEM. Nós vamos receber, Um FEM, Um valor, De 600 mil reais. E é claro, Que já tem, Um monte de obras, Para ser feita, Esperando, Que se, Um FEM. Então, Se a prefeitura, Assumisse algumas obras, Não contratasse empreiteiros, Poderíamos tirar, 150 mil, 140 mil, Do FEM, Comprar o trator, Fazer um programa, De geração de terras, Que vai beneficiar, Mais de 300, Produtores rurais, Está certo? E, Alguns projetos, Que a prefeitura, Teria que contratar, Empresas para fazer isso, Ela também fazia, Para, Fazer porque, Não custa a obra, Ficasse menor, E assim, Nós teríamos, Um atendimento maior, Eu estou, Também disponível, Para discutir, Com os setores, Da prefeitura, Sobre, Essa situação, Porque se não for assim, Minha gente, Nós nunca vamos, Comprar um trator, Nunca vamos, Comprar um equipamento, Por quê? Porque a prefeitura, Essa área não tem recursos, E não vai dizer que tem, Que não tem mesmo, A gente sabe, E agora, Mais uma diminuição, Essa área caiu de 0.1, Para 0.6, Então, Isso diminui recursos, Então, A felicidade, Essa área, Essa, E os recursos recebem, Então, Nesse outro minuto aqui, Se for necessário, Em outros momentos, Eu volto, Para discutir essa questão, Nesse minuto, Que me falta, Senhor presidente, Eu estou apresentando, Nessa casa, Um projeto de lei, 0.1, 2018, Que tem a seguinte, Proíbe as atividades pedagógicas, Que vise, Reprodução, Que conceito, Teologia de gênero, Na grave, Sim, Da rede municipal, E da rede privada, De sairem, De alguns providências, Quando vossa excelência, Colocar esse projeto, Em apreciação hoje, Eu vou solicitar, Dar a palavra, Para começar uma discussão, Tem coisas, Que não pode ser aprovadas, Sem discussão, Então, Na hora que vossa excelência, Colocar hoje, Vai ficar em apreciação, Eu vou solicitar a palavra, Para começar uma discussão, Exatamente, Para que eu possa, Falar uns dois minutos, Sobre esse projeto de lei, Que fala sobre, Teologia de gênero, Ela quer te dar, Para chamar, A atenção do Brasil inteiro, Muito obrigado, Obrigado,